Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai preparar um brigadeiro de limão. Eu vou fazer com limão siciliano, que fica bem gostoso. É perfeito pra quem gosta daquele doce com um toque meio azedinho. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tô usando limão siciliano porque aqui é mais fácil, tem bastante. Mas você pode estar usando o limão da sua preferência. A gente vai levar ao fogo, em uma panela, o leite condensado, creme de leite, a manteiga e o chocolate branco picado. Vou mexer isso tudo muito bem, sem parar. Mexo em fogo médio pra baixo, até ele desgrudar do fundo da panela. Desgrudou, conta mais uns dois minutinhos, aí depois desliga o fogo e tira a panela do fogão. Agora é hora de acrescentar o suco do limão e as raspas, mexer tudo muito bem. A gente vai colocar em um prato untado com manteiga e levar pra geladeira por aproximadamente uma hora e meia pra ele esfriar. E se você mora aqui no Japão e quiser fazer compras de produtos brasileiros online, eu vou estar deixando o link do site do The Amigos na descrição desse vídeo. E os nossos brigadeiros ficaram prontos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, compartilhem o vídeo, deixem um comentário. E se você quiser fazer outros docinhos, eu vou deixar uma playlist só de doces aqui pra você ir lá ver. E a gente se vê na próxima receita. Tchau!